Mais uma vez a Vanessa recebendo a equipe do Domingo Show, né Vanessa? E eu já tô vendo a Andressa aqui de fundo aqui, ó. No vídeo a gente já tinha achado ela a cara do Claudinho, mas pessoalmente é mais ainda, como é que pode? É verdade, todo mundo fala isso. Claudinho e a mulher dele, Vanessa Alves, só queriam saber com quem o bebê era parecido. A boca, a testa também é minha, o pé e a orelha. Você também quando olha lembra, eu tenho certeza absoluta disso. Ah, com certeza, é a cara dele. É a cara dele, o formato do rosto. Verdade. O sorriso. É verdade. Vamos lá? Posso entrar? Vai, pode. Então vamos. Claudinho comprou essa casa no auge do sucesso. A família conta que o imóvel foi escolhido a dedo pelo cantor. Um dos principais motivos. Essa vista pra Baía de Guanabara. A casa é tão grande que se fosse pra gente explorar tudo, acho que a gente ficaria aqui... Estante terra. Então eu pedi as duas pra que me levassem direto na vista maravilhosa, que eu já tô vendo aqui. Ah, é muito bonito, eu vou lá ver. O pão de açúcar, consigo ver daqui, ponte Rio-Niterói. Tá no ano novo, dá pra ver os fogos de Copacabana, que bonito. Aqui, ó, piscina. Que maravilhosa. Vocês aproveitam muito aqui? Não. Não? Não. Andressa? A gente não aproveita não. Eu tô sabendo que vocês hoje estão usando esse espaço, inclusive, né, pra alugar. É verdade? É verdade, nós estamos alugando pra festa, né, de 15 anos, ano, pra festinha, assim, de família. Por quê? Pra ajudar no orçamento da casa. Vanessa e Andressa estão desempregadas. A única fonte de renda delas é o aluguel de dois imóveis. Você tá trabalhando? Não. Não tô. Você tá trabalhando, Andressa? Não. Eu tava, até duas semanas atrás, mas não foi mais nunca. O que você tava fazendo? Eu era recepcionista na academia. Foi meu segundo emprego. Trabalhei também como auxiliar de professora. A renda de vocês tá vindo do aluguel, do espaço? É, daqui de um aluguel de uma casa em Niterói. Aqui o Claudinho também. Isso. Imagina só, um imóvel desse tamanho, né, com essa imponência. Tem custos. Com certeza, o custo é muito alto. É verdade. Quanto tempo faz que vocês não fazem uma reforma aqui? Olha, a última quem fez foi o Claudinho. E aí Legenda Adriana Zanotto